Acabados de chegar, cantamos com alegria, já nasceu Jesus menino, filho da Virgem Maria. Do Oriente vieram os reis magos para ouvir, ouro, incenso e mirra trouxeram para oferecer. É que longo é este caminho, mais grande é a nossa vontade, boas festas e também bom ano, jantar toda a comunidade. É que longo é este caminho, mais grande é a nossa vontade, boas festas e também bom ano, jantar toda a comunidade. Somos crianças pequenas, que pouco temos para dar, apenas os nossos votos, a quem os quiser escutar. Saúde, amor e alegria, vos queremos desejar, e que o novo ano traga, o melhor ao vosso lar. Mas grande é a nossa vontade, boas festas e também bom ano, jantar toda a comunidade. É que longo é este caminho, mais grande é a nossa vontade, boas festas e também bom ano, jantar toda a comunidade.